O dia nem bem começa e as ruas e calçadas ficam assim, movimentadas. De norte ao sul da cidade, seja em vias simples ou em grandes cruzamentos, a regra é a mesma. O uso correto da faixa de segurança pelos pedestres e motoristas é essencial para o bem-estar de todos. Nas últimas semanas, mais de três atropelamentos foram registrados na área urbana do município. Mas de quem é a culpa? Em Francisco Beltrão, ainda tem muito pedestre que prefere dar aquela corridinha básica até o outro lado da rua. Aqui, por exemplo, em poucos minutos, foi possível flagrar várias pessoas atravessando em locais inadequados, entre meios carros, mesmo com a faixa de segurança, a poucos metros de distância. Por que o senhor não atravessou na faixa de pedestre, bem pertinho do senhor? Eu estava na parte de cá, eu saí por baixo, assim. Eu desci na caixa, daí até você pode ir cá. Falta de cuidado? Um pouco foi falta de cuidado. Eu acho que foi certo se eu ia passar na faixa, exatamente. Nem sempre o caminho mais curto é o mais seguro. Não é dona Ana? Não percebi, eu saí ali agora e ela falou pra mim pegar uma condução e ir no 24 horas, não sei o que eu faço, né? Eu tomo muito remédio, às vezes a cabeça não ajuda. Falta um pouco de atenção, né? É, atenção. Mas não vai acontecer mais. Tem que ficar ligado. Quem está atrás do volante tem uma grande responsabilidade. Às vezes, quando a gente para, né, pra eles passarem. Mas, às vezes, você está passando, eles vêm correndo e entram na frente do carro também. Assim como tem os motores que respeitam, tem os pedestres também que não respeitam os motoristas. A gente tem que ver as duas partes, né? É, eles estão bem desatentos. A respeito à faixa de pedestres, eles estão bem desatentos. Ou é cuidando do celular, que é a moda que está pegando, que é celular, né? Ninguém mais conversa, é só no celular. Estão bem desatentos. Quando você vai dar vezes, o pessoal atravessa sem esperar. Está bem complicado. Por outro lado, tem muito motorista circulando por aí que não respeita a sinalização de trânsito e simplesmente ignora. Invade o espaço de quem está a pé. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que não dá a vez ao pedestre comete infração gravíssima e pode levar as sete pontos na carteira de habilitação. Ainda temos dificuldade e temos que negociar a cada faixa para ver se ele vai parar, se não vai parar. Infelizmente, ainda está faltando uma campanha educativa para que cada um respeite cada um, né? Seria essa a ideia. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar para que eles pegam mesmo. E fora da faixa, pedestre não passe, porque ali é perigoso, né? O senhor já levou algum susto? Levei. Levei um dia ali embaixo, foi passar na faixa pedestre e um carro veio aqui, mas eu só me fiz um balãozinho e me desviou. A falta de cuidado, paciência e muitas vezes respeito pelo outro são os maiores responsáveis pelas discussões e o crescente número de acidentes. E os problemas no trânsito só serão resolvidos se cada um se colocar no lugar do outro. É preciso compreensão de todos, motoristas e pedestres. Se você pegar um carro e sair estressado aí no trânsito, você já vai fazer besteira. O trânsito tem que... a partir do momento que embarcou no carro, você trabalhando com o carro é... é o respeito, né? Não pode faltar com respeito. Se você sair atropelando todo mundo aí, não vai a lugar nenhum. Para trafegar com segurança pelas ruas de Francisco Beltrão, é preciso, em primeiro lugar, pensar no coletivo. Explica esse instrutor de autoescola. Em primeiro lugar, a pessoa tem que dar com cautela, cuidar com cuidado, com a velocidade da via, devagar, cuidar, sempre olhar na frente, imaginar que aquela pessoa, que todos nós somos pedestres, ela vai parar, você vai parar para dar preferência para o pedestre, então já diminuir a velocidade, com atenção, observar bem o trânsito, e aí você vai dar preferência para o pedestre para poder passar. Porque é o momento que você deixa o carro estacionado, você deixa de ser o motorista, você passa de ser pedestre na ruta, tem que ter o respeito, então. Todo mundo pensasse assim, trabalhar com cuidado, quem trabalha com motorista dia a dia, né? Se não andar acima da velocidade, o pedestre às vezes pode estar desatento, e ali acontecer qualquer acidente. Então, cada um dirigir com atenção, o pedestre também, respeitar que as faixas estão aí na cidade, cidade toda, né? E na hora que atravessou na faixa, o motorista já sabe, porque a faixa é do pedestre.